Olha só, deixa eu ver aqui, esse aqui 2,10, sem frutos secos, sem ovo, sem trigo, sem grucho. Vamos ver se tem leite, sem leite, sem proteínas do leite, legal, olha esse, está 2,10, várias coisinhas para criança, olha, isso aqui é legal, 1,79, 2,69, isso aqui é sem glúten e é da marca aqui do Alsham, 2,89, 2,89, 1 euro esse aqui, parece bom também, aquele de chocolate, olha, uma linha de chocolate sem glúten, olha aí mãe, essa é para ti, mas será que esse aqui vem com leite? Hum, leite em pó, tem, tem leite. Nossa, para a mãe que come, aquela ali é sem glúten, vamos ver se aqui é sem glúten, 3,69, sem trigo. De limão, isso aqui deve ser boa, hein, 2,49, 2,89. Tem vários tipos, ó, ai, isso aqui parece boa pra caramba, nossa, 1,49, mas acho que tem leite, sem glúten. É, isso aqui pode conter vestígios de leite, não sei não, hein, mas o preço é muito bom, ele parece ser bom também. Olha, tem bolinhos, brownies sem glúten, tudo aqui da marca do supermercado. Olha, isso aqui é orelha de macaco, muitas coisas, muffins sem glúten, não, minha mãe ia estar no paraíso aqui, olha aqui, tudo que é coisa sem glúten. Os preços bons, né, então a pizza, para fazer pizza, a massa, as farinhas, olha, cervejas. Nossa senhora, muito legal. Olha isso aqui, parece bom, hein. Ó, aqui tem muita coisinha, não sei se vocês conseguem ver. Ó, tem o queijo vegetariano ali, ó, 3,59, a mortadela vegetariana, 1,99, a mortadela parece boa, aquela ali, ó, vários tipos de queijinho, sabe, vários tipos de coisa, 3,69, 3,79, esse é o, os preços. Aqui tem várias comidinhas, gluten free, mas não necessariamente sem o leite. Aqui tem muita coisa vegetariana, ó, linguiça, vegetariana, salsicha, ó, muito legal, muito legal. Só que eu não tenho certeza se todos não tem leite e não tem glúten, né. Provavelmente alguns devem ter e alguns não. Queria provar essas coisinhas. Olha o leite, ou melhor, os chocolatinhos sem leite. Com leite, ah não, eles estão dizendo que é com leite, mas sem glúten, ah, sem glúten. Vamos ver se aqui, esse aqui é mufri, mufri eu acho que é sem leite. Mufri. Aqui o leite condensado de soja, ó, tem que provar pra ver se é bom. Tem aqui molhinho de soja também, 1,19, vários tipos de leite. Tem até os pequenininhos, ó, 99 cêntimos. Ó, vários de soja, até com chocolate, 99. Pra levar de lanche é bem legal, né. Muitas coisinhas. Tem esse aqui também, ó, que é uma marca bem boa, 1,89. Oi pessoal, tudo bem? No vídeo de hoje eu vou ir ali no mercado, no Mercadona, ver produtos sem glúten, sem leite, né. Não sem lactose, porque às vezes o sem lactose é só porque eles põem a lactase, mas ainda tem leite. E produtos sem glúten, sem leite. E vou dar uma passadinha nos produtos veganos também, assim, pra dar uma olhada, assim, mostrar geral pra vocês. Espero que vocês gostem, vamos lá. Biscoitinho sem glúten e sem lactose. Olha, vamos ver. Ah, muito legal, 2 eurinhos. Tem esses aqui sem glúten, 1,75. 1,60 bolacha maria. Olha, tem até orel. Sem glúten. Que show. Esse pãozinho lá, sem glúten, 3,85 gramas. Esse aqui também, 2,80, 300 gramas. Esse aqui de soja, parece bom. Uma aveia maracujá e ananás, 1,50. Esse aqui de morango, 1,50. Esse natural de coco, 2,89. Esse aqui, 2,89. 1,50. Esse aqui de soja. Esse aqui é normal. O montaguinho é 100% vegetal, 1,60. Tem esses outros aqui, mas eu li que tem vestígios. Ah, 99 esse. Ah, creme de leite. De leite não, né? Leite de soja. 90 cêntimos. Leite de coco, 1,80. Ó, bebida de soja com chocolate, 1,25. Com extrato de café, que legal. Será que é bom? Esse aqui é leite de coco, 1,69. Leite de arroz, 1,29. Gente, eu tive que trocar de câmera, porque acabou a bateria da DJ, né? Mas olha só esse chazinho. 80 euros. 55. Melissa. Melissa Cidreira com mel. Melissa Cidreira com limão. Tropical. Deve ser bom esse. Começa com canela. Aí tem aqueles que é pra dormir, pra não sei o que. Dia estivo. Uma das coisas que eu gosto aqui de Portugal é que as saladinhas vêm normalmente assim, ó. Lavadinhas. Já claro que tem as normais, mas tem essas aqui que tem um bom preço. Eu já mostrei pra vocês que eu gosto de pegar uma bem específica, que eu não sei se tem hoje. Deixa eu ver. Coento. Não. Esse é o tículo selvagem. Os tomatinhos cereja, R$99,50 gramas. Pegar um desses. Aqui também tem a opção do sorvete 100% vegetal. Esse aqui, ó. R$13,50. Muito legal. Olha esse. Deve ser uma delícia. R$4,50. Esse é mais caro. De soja, manga e frambuesa. Não sei se esses aqui não tem glúten. Deixa eu tomar uma olhadinha. Tem esses aqui também, ó. 51% de fruta. 65% de fruta. Que tá escrito ali, ó. Sem lactose e sem glúten. Então, a princípio também não tem leite. Né? Só que às vezes eles põem lactase ao invés de cheirar o leite, né? Ó. Aqui tem essa massa pra fazer pizza 13,35. Sem glúten. Uma opção bem legal pra quem quer fazer a pizza. Ó. Pizza vegana. Tomate seco. Mas acho que essa é com glúten. Só que não tem queijo. Essas coisas. Ó. Aquela outra opção ali é 3 euros. E é sem glúten e sem lactose. Mas eu vou ver se ela é sem queijo mesmo. Ou essa é com lactose. Ó. Essa daqui. Ela tem leite na composição dela. Ela não é apta para alérgicos à proteína. Então, só à lactose. Entendeu? A proteína do leite, então, acaba sendo ruim de qualquer jeito. Ó. Aqui tem preparado pro pão. Aqui. Sem glúten. 2,50. E tem polvilho também. Polvilho doce. 1,90. Pão ralado sem glúten. Olha, dá pra fazer um empanadinho, alguma coisa assim, sem glúten. Muito legal. Aqui é muito legal que tem várias verdurinhas, ó. Congeladas. Muito legal. Vamos ver se eu escolho uma. Tô de olho naqueles cogumelos ali, ó. Dois euros. 450 grãos. Aqui tem esse coisinha vegano, ó. Muito legal. Deixa eu ver o que que é. Opa, mas tem albumina de ovo. Como assim? Ah, não. O produto vegetariano. Não é vegano, né? Ah, não. Tem ovo. A gente aqui tem um vitinho de origem vegetal, ó. Um hambúrguer, dois e noventa. Esse aqui de espinafres e coisa, mas tudo tá em glúten. Pra uma pessoa que não pode comer glúten e não come carne, aí já fica meio complicado, não é? Aqui, ó. Massinha sem glúten, dois e sessenta e cinco. Pra lasanha também, dois e cinquenta. Um e sessenta e cinco. Olha que legal. Tem até um no do vegetal, ó. De arroz. Um e trinta. Sem glúten. Muito legal. Gente, o total da conta, olha quanto é que deu. Onze e doze. Então foram... O saco plástico que é decente. Uns tomate cherry, salada ibérica, polpa de tomate. Um iogurte de limão, dois cogumelos. Um... Acho que isso aqui... Não sei o que é. Creme de soja. Deixa eu ver o que é mais... Ah, isso aqui é o chá. E esse aqui é o iogurte. Isso aqui é coisa pra band-aid. E um cookie sem glúten. E o estacionamento não foi nada. Então doze... Onze com doze. E aí, pessoal, gostaram do vídeo? Eu fiz esse vídeo com muito carinho pra mostrar pra vocês os produtinhos. Eu acho que aqui vale muito a pena comprar esse tipo de coisa. Porque é um euro a mais, sabe? Dos outros produtos, normalmente. Não é muita diferença que nem é no Brasil. Além disso, consegue manter uma alimentação mais saudável e tal. E é isso que eu tô tentando fazer. Na verdade, eu não virei ainda vegetariana e nem vegana. Eu só quero melhorar a minha alimentação em relação ao glúten e o leite. Porque o leite me faz muito mal. Quando eu como, eu fico muito inchada. E o glúten, suspeito eu que é a mesma coisa. Mas ainda não tive certeza. E aí eu decidi comprar umas coisinhas pra ver se eu começo a substituir. Né? Aos poucos as coisas. Porque eu gosto de comer, sabe? Eu gosto de comer as coisas. E eu tinha medo, assim, de não conseguir comer as coisinhas que eu gosto. E todos os produtos eu vou mostrando pra vocês lá no Instagram. Tá? Conforme eu for, assim, comendo e tal. E vou mostrando. Diga se eu gostei, se eu não gostei. Dicas de produtos. Então vocês têm que me seguir lá no Instagram também. Tá bem? Então, até a próxima. Tchau! Tchau!